Hoje a xeripoca vai piar Vai piar a noite inteira Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero arrepiar Hoje a xeripoca vai piar Vai balançamento a você iraiar Hoje eu tô com dó de mim Cava não cava assim Tô facinho, facinho Quando eu entrar no pó A poeira vai subir O sanfoneiro vai gritar Toqueiro que não vai lançar Até vai balançar As mocinhas pelos cantos Vão começar a dançar O forró pelo manhãzinho O frutadinho é bom demais Eu que não sou nada bobo Puxo logo uma pra trás Enquanto tira suor E ele não vira dó Pode amanhecer um dia E a nobre é do pé do forró E aí? Hoje a xeripoca vai piar Vai piar a noite inteira Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero arrepiar Hoje a xeripoca vai piar Vai balançamento a você iraiar Hoje eu tô com dó de mim Cava não cava assim Tô facinho, facinho Hoje a xeripoca vai piar Hoje a xeripoca vai piar Vai piar a noite inteira Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero arrepiar Hoje a xeripoca vai piar Vai piar a noite inteira 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 Hoje eu tô com dó de mim Cava não cava assim Tô facinho, facinho Quando eu entrar no pó A poeira vai subir O samponeiro vai gritar Toqueiro que não balança Até vai balançar As docinhas pelos cantos Vão começar a dançar Um porró bem manhocinho Grutadinha com demais Eu que não sou nada burro Puxo logo uma pra trás Enquanto tira suor E ele não vira pó Pode amanhecer o dia Não arrega o pé do corró Hoje a xeripoca vai piar Vai piar a noite inteira Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero arrepiar Hoje a xeripoca vai piar Vai balançar perto da roceira Hoje eu tô com dó de mim Cava não cava assim Tô facinho, facinho